Olá pessoal, a 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a impenhorabilidade de um veículo usado para tratamento de saúde, mesmo no caso devedor que não possuía carteira especial, o PCD. Por unanimidade, o colegiado reformou a decisão de primeira instância. O devedor afirmou que o veículo dele é o único meio de locomoção disponível para a realização de seu tratamento médico, sendo conduzido sempre por seu filho ou um vizinho, tendo em vista que ele não possui mais a capacidade motora para dirigir automóveis em razão de uma lesão na perna e de sua idade extremamente já avançada. O desembargador do caso, o doutor Hugo Crepaldi, afirmou que a regra do ordenamento jurídico brasileiro é a penhorabilidade dos bens, somente sendo impenhoráveis aqueles excepcionalmente previstos em lei, cabendo sempre ao executado o ônus de demonstrar a sua incidência. No caso em tela desse processo que eu estou trazendo para vocês, o devedor incumbia demonstrar que o veículo objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de utilidade ou necessidade. E no processo se verificou que o devedor conseguiu comprovar a necessidade do bem móvel para que pudesse se locomover a consultas e tratamentos médicos. Para o desembargador, o devedor comprovou o comprometimento definitivo de sua perna e o uso do carro para ir às consultas médicas e sessões de fisioterapia. E a situação ainda foi agravada pela idade dele, de 78 anos, de modo que sua esfera de dignidade, a dignidade da pessoa humana, deve ser protegida. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, porque coloca aquela situação que o direito à impenhorabilidade é a exceção. A regra é a penhorabilidade de bens de quem está devendo. Mas nesse caso específico, mais que comprovado, que ele tinha uma perna amputada, precisava de fazer tratamento, tinha 78 anos de idade, ele tinha outras dívidas, só que ao cobrarem essas outras dívidas dele, não podiam penhorar o veículo dele justamente porque utiliza para fazer tratamento médico, fisioterapia. Então, cada caso é um caso e o direito é lindo e dinâmico por causa disso. Tá bom, pessoal? Até aí o nosso próximo vídeo. E aí E aí